Esta semana, o interior do país registrou índices preocupantes da umidade relativa do ar. Por isso, é importante estar alerta para alguns cuidados com a saúde nesse tempo seco. É só o tempo ficar mais seco para aqueles sintomas já aparecerem. A gente fica na arena totalmente... A minha mãe vai ficar na arena seco, né? No final da tarde, eu fui caminhar um dia aí e senti falta de ar. Isso acontece devido à baixa umidade relativa do ar. Nos últimos dias, algumas regiões do Brasil registraram níveis abaixo dos 30%, o que já pode ocasionar algumas complicações para a saúde. Maior incidência de gripe, resfriado, pneumonia, asma. O médico diz que crianças e idosos sofrem mais com esse período. São os mais suscetíveis. Aqueles que já têm doença respiratória tendem a agravar, tendem a piorar, tentem até as crises durante esse período. Adotar algumas medidas podem amenizar os problemas causados pela baixa umidade, como evitar os exercícios físicos entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, umidificar o ar em ambientes fechados com o uso de toalhas molhadas, recipientes com água e também, se possível, um vaporizador, usar soro fisiológico nas narinas e também nos olhos, mas, principalmente, beber bastante água. A hidratação também pode ser feita com água de coco. Claudemir, proprietário desta barraquinha, diz que o consumo da bebida aumentou. Com certeza, o aumento da água de coco faz bem e hidrata, né? Este meteorologista mostra em que áreas do Brasil a umidade está mais baixa. O valor de umidade relativa do ar, abaixo de 30% em boa parte aqui do Brasil central e algumas áreas do interior nordestino e também no setor sul da região norte, além também de algumas áreas de Minas Gerais e do interior de São Paulo. O especialista também faz uma previsão dos próximos três meses em relação à precipitação de chuvas. Está esperando já umas condições de chance maior da chuva ficar acima da climatologia nessa região que inclui toda a região sul e mais ainda a parte sul do estado de São Paulo e centro-sul do estado do Mato Grosso do Sul. Nessa outra área aqui, mais verde, a chance maior é que a chuva fique abaixo do normal. E naquela outra pequena região, mais amarela, a chance também é que a precipitação fique ligeiramente abaixo do normal. E diz que a umidade pode influenciar na propagação de queimadas. Isso acaba gerando poluentes, então vai impactar na qualidade do ar.